Olá pessoal, estamos de volta com o curso gratuito de XGS4. Essa é a aula de número 39 e hoje vamos falar sobre o Column Layout, dando continuidade ao nosso módulo sobre layouts. Então, a agenda de hoje é falar sobre o Column Layout. Os requisitos são os mesmos das aulas anteriores. Só destacando o Column Layout. E aqui a gente já viu todos esses layouts, o Absolute, o Anchor, o Accordion, o Border, o Card. E hoje a gente vai ver o Column. Então, está faltando para a gente ver o Column, o Fit a gente já viu, o HBox vai ser o Próximo, depois o VBox e depois o Table. Esses são bem simples também, então a aula também deve ser bem rapidinha. Então, vamos ver isso de forma prática. Vamos só adiantar aqui, dar um CTRL-C, CTRL-V na aula passada, renomear aqui, já abri aqui, aula 39, e a gente vai começar com a nossa aula. Então, aqui, primeira coisa, a gente vai mudar o nome da aula, que é o Column Layout. A mesma coisa, a gente vai mudar aqui, que é Column. A gente não precisa desse Active Item, lembrando que o Active Item é só para o Card. Como é que funciona o Layout Column? A gente vai organizar os componentes horizontalmente, em forma de colunas mesmo. É o Layout Column, então a gente organiza em forma de colunas mesmo, tudo bem? Então, aqui a gente pode até deixar, mas deixa eu tirar esse Dock de Item. Vamos tirar esse aqui também. Então, como é que funciona? A gente vai trabalhar sempre com porcentagem. A gente precisa adicionar aqui, mais uma configuraçãozinha, que é o Column Width, ou seja, qual que é a largura da coluna. E essa largura da coluna é sempre uma porcentagem. Então, por exemplo, digamos que eu quero que... Nós temos dois painéis, e a gente quer que cada painel ocupe 50% da tela. Então, é 0.5. A mesma coisa aqui, vou adicionar o 0.5. Uma coisa muito importante aqui, a soma dessas larguras das colunas tem que dar 1, porque é completando 100%, tá? Então, meio com meio dá 1, então a gente tem aqui 50 com 50, 100% e está tudo ok. Vamos ver agora, vamos executar esse código para ver como é que isso vai ficar. Vamos colocar aqui o curso, aula 39. E a gente tem aqui, então, a nossa janela com o painel 1 e o painel 2, tá? O Card Layout, vamos colocar aqui, olha. Column Layout, 50%. Só para facilitar a nossa leitura, né? Para ficar mais bonito também. E aqui é a mesma coisa. Column Layout, 50%. Fazer um refresh. Tá aqui, então, ficou melhor. 50, 50. Se a gente diminuir aqui, fizer um resize, ele automaticamente faz o resize, os componentes continuam ocupando 50% da tela. Agora, olha uma coisa curiosa, que depois a gente vai ver uma diferença com o HBox Layout. Qual que é a diferença do Column Layout para o HBox Layout? O Column Layout vai organizar os componentes de maneira horizontal, né? Em forma de coluna. O HBox, ele também organiza de forma horizontal. Mas, na próxima aula, a gente vai ver qual que é a diferença dele. Repare que, por exemplo, aqui o nosso componente, a gente colocou só um textozinho aqui, um HTML no corpo desse painel, e ele só está mostrando isso daqui mesmo, tá? Se a gente chegar aqui e tirar esse HTML do painel 2, e dar um refresh aqui, olha, ele só vai ficar o header, ou seja, ele só vai mostrar, ou seja, a altura do componente é automático. É só aquilo que o componente realmente precisa, tá certo? Aqui, se a gente quiser mudar, por exemplo, está 50-50, né? Aí, eu quero 75, e aqui, né, 75 para 100, falta 25. Então, esse primeiro vai ocupar mais ou menos até aqui, vai pegar mais metade desse painel 2, e o painel 2 vai pegar só o restante dos 25% da tela. E a mesma coisa, eu faço o resize, ele automaticamente faz o resize para mim, sempre ocupando 75% e esse aqui ocupando 25%, tá? É para isso que a gente usa o column layout. Para ser sincera, na prática, eu nunca vi muita gente utilizando esse layout. No final, quando a gente for discutir mais o viewport, eu até faço uma pincelada de novo, né, para a gente lembrar todos os layouts, os layouts e até menciono quais que são aí os mais populares. Uma outra coisa que dá para a gente fazer também, é que, por exemplo, ah, eu sei que esse, olha, a largura está 700 aqui, tá? Eu sei que essa largura, a largura desse painel, ela tem que ser de 200, tá? 200 e eu não importo. E aí o restante aqui vai ser 1. Ou seja, desses 700 pixels aqui de largura, eu vou tirar 200 pixels para poder mostrar o primeiro painel, e o restante, o 100% restante, eu vou usar para colocar o painel 2. Aqui a gente não vai utilizar o column width, tá? A gente vai utilizar apenas a largura mesmo, porque aqui a gente está colocando como largura, e não a largura da coluna, tá? É a largura do painel. Então, esse painel vai ter 200 pixels, e o que sobrar, eu quero que este painel fique com 100% do espaço. Então, aqui, olha, eu tirei 200 pixels e o restante. Se a gente vier aqui e adicionar mais um... Epa! Vou fazer aqui que é mais rápido. Ctrl C, Ctrl V, painel 3. Eu quero que esse painel, esse segundo painel aqui, ocupe 80%. Então, 0.8% E esse terceiro painel aqui, ele ocupe os 20% restantes. Então, a soma desses dois vai dar 100%, tá? Eles vão ocupar 100% do espaço restante, e este painel continua tendo 200 pixels de largura, não importa o que aconteça. Então, aqui, vamos dar um refresh. Então, olha aqui, 200 pixels de largura, continua tendo 80% do espaço restante, e aqui, 20%. Se eu faço aqui um resize, esse, repare que o primeiro painel não muda, porque ele tem 200 pixels, não importa o que aconteça. E só esses dois aqui vão mudar. A mesma coisa se eu diminuir. Este não mudou, que está mudando só o painel 2 e o painel 3, olha. E o painel 1 continua ali, lindo, maravilhoso, forte, né? Da maneira que a gente deixou, 200 pixels. Então, você pode utilizar também de uma maneira aí mesclada, né? Não precisa ser somente com porcentagens, pode ter largura fixa também. Voltando, então, lembrando que a documentação é a sua melhor amiga, tem esses exemplos na documentação, bem parecidos, tá? Código fonte da aula, o link do curso com todas as aulas publicadas. Eu coloquei no blog também, deixa eu até mostrar para vocês, que o pessoal geralmente sempre pergunta, quando é que sai a próxima aula, Loiane? E eu sempre falo que eu coloco no Twitter ou na página do blog, no Facebook, mas aqui agora, olha, eu coloquei a agenda, então vocês podem ter uma ideia de quando vão sair as próximas aulas de todos os cursos que atualmente a gente tem no blog, que é o XGS4, o Censha Touch 2, e o SES e o Compass, tá? E se vocês vierem aqui na página do curso também, que tem todas as aulas publicadas, tem aí mais ou menos quando é que saem as próximas aulas, né? Sempre aí para quem quiser ter uma ideia, tudo bem? Livros, contato, como eu falei, tem o blog, a página do blog do Facebook, o Twitter, código fonte no GitHub e os vídeos no YouTube, dúvidas técnicas, tem o Fórum Brasileiro, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês, e até a próxima!